Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. Dúvida. Foi o que mais senti durante essa campanha. Nunca vivi isso antes. Dúvida do competente e do incompetente. Até de quem era mesmo o novo e quem era o velho. Aí pensei, será que vale a pena parar tudo de novo? Logo agora que Magione acertou o passo, tem propostas e uma parceria forte com o governo federal, será que vale a pena trocar o certo pelo duvidoso? Nessa campanha eleitoral, Magione conquistou a população de Ribeirão desde que começou a mostrar o trabalho sério e competente que está fazendo na Prefeitura. Magione criou parcerias que resultaram em projetos que hoje são considerados fundamentais pela população. Além dessas obras, Magione ainda mostrou que tem os pés no chão quando apresenta suas propostas. O Banco da Mulher, por exemplo, que tem apaixonado as mulheres nos bairros por onde Magione passa, é um projeto simples e eficiente que gera empregos e renda para as mulheres. O Banco da Mulher não exige um investimento muito alto. Pelo contrário, ele já existe em alguns outros lugares e é um sucesso. Em Ribeirão não será diferente. Magione vai investir um milhão de reais na criação do Banco da Mulher. O Banco da Mulher vai emprestar mais de dois mil reais com prazo de um ano de carência para pagar. Toda mulher cadastrada pela Prefeitura poderá abrir seu próprio negócio ou ampliar o negócio que já tem. Os levantamentos feitos por serviços de crédito mostram que as mulheres cumprem seus compromissos como ninguém. Elas fazem questão de manter seus nomes limpos. Por isso o Banco da Mulher não terá burocracia, será rápido e direto, sem as exigências tradicionais das instituições financeiras. Um dos meus projetos mais importantes é o Banco da Mulher, onde a Prefeitura vai investir um milhão de reais no próximo ano. O Banco da Mulher vai oferecer uma linha de crédito de até dois mil reais para as mulheres que quiserem abrir seu próprio negócio com um ano de carência para pagar. Não será preciso garantia alguma, até porque tem garantia melhor que palavra de mulher? Aquela que quer inserir seu marmitex e não tem condições, eu que quero ter meu próprio salão, cida pé e mão. Mas Ione é uma pessoa que não faz promessas pelo que eu sinto, é uma pessoa pé no chão. Eu vejo que as mulheres são muito fortes, lutadoras. Nossa, eu teria um salão muito maior, com muito mais pessoas para me auxiliar. Tendo um empréstimo é muito mais fácil, e acho que com esse banco para a mulher. Eu achei a ideia excelente. Aliás, eu já tenho um pequeno negócio e pretendo ampliar. Então eu achei isso maravilhoso. Porque a pessoa vai, faz o empréstimo rapidamente, sem burocracia nenhuma. Você trabalhando por conta, você tem condições de subir, de alcançar um sucesso muito maior. Eu já vi na televisão essa proposta e já fiquei muito animada. Se ele ganhar, é certeza que eu vou comparecer no Banco da Mulher para tentar o meu crédito. Banco da Mulher, uma verdadeira revolução na vida das mulheres de Ribeirão. Mas Ione sabe, como todo administrador moderno, que hoje em dia a mulher tem um novo papel dentro da família e da sociedade. No Brasil inteiro, cresce a cada dia um número de mulheres que sustentam e tomam conta da casa. E elas fazem isso com muita sensibilidade e competência. A população feminina em Ribeirão já é maior que a população masculina. Através do Banco da Mulher, a Prefeitura, além de emprestar dinheiro, vai oferecer todo o acompanhamento necessário para o desenvolvimento dos negócios abertos pelas mulheres que tomaram o empréstimo. Esse acompanhamento inclui apoio às vendas em feiras, bazares e exposições, análise do produto para melhorar a qualidade, assessoria e acompanhamento do pagamento das contas. Se a população feminina em Ribeirão já é maior que a masculina, nada mais justo que a Prefeitura ofereça à mulher um tratamento diferenciado, com políticas próprias. É aí que entra o Banco da Mulher, um programa que vai gerar empregos e dar oportunidade de trabalho às jovens mulheres, às mulheres chefes de família e às mães que lutam tanto para cuidar de seus filhos. A missão do Banco da Mulher é promover o desenvolvimento humano e financeiro das mulheres de Ribeirão, principalmente das mulheres de baixa renda. O Banco da Mulher vai beneficiar essas mulheres gerando emprego e renda para que elas possam ajudar na renda familiar ou ainda ter condições de sustentar a casa. Uma mulher de fibra como a Ribeirão Pretana merece essa confiança e mais esse crédito. Primeiro aperto um, depois aperto três, mas Jônia aparece, aperto verde e votei, mas Jônia aparece, aperto verde e votei, três! Veja quantas coisas estamos fazendo com apenas meio mandato, metade de um governo. Podemos fazer muito mais. Mas para isso, não vamos prometer loucuras só porque chegamos num momento decisivo da eleição. Vamos continuar trabalhando sério, em parceria com a iniciativa privada e com a população de Ribeirão. Vamos continuar trabalhando com os pés no chão, colocando em prática soluções simples, mas viáveis e muito eficientes. O que não podemos é voltar para trás ou arriscar todos esses avanços numa aventura? Gostaria que você me desse a oportunidade de continuar. Se fizemos tanto em dois anos, já imaginou o que podemos fazer no quatro? Feito água na corrente de um rio, feito sol que brilha e corre lá no céu, todos seguem seu caminho, todos têm o seu papel, mas na vida ninguém pode andar sozinho. É tão bom a mão, amiga e companheira, alguém pra escutar, e saiba compreender uma parceria, sim, é pra vida inteira. É Magione, prefeito, prefeito da parceria. É Magione, é o nosso direito, de viver um novo tempo de alegria. Magione convida o povo de Ribeirão para o grande comício da virada, participação de uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, Rio Negro e Solimões. Hoje, a partir das sete da noite, Praça Chico Mendes Parque Ribeirão Preto. Não perca!